Fala pessoal, de volta aqui. Brincadeira de hoje. Hoje é um vídeo bem curtinho, bem rápido, só para mostrar algumas das funções do Cadicimu. Hoje nós vamos fazer um projeto solar fotovoltaico no Cadicimu. Exatamente, é um projetinho didático, é um projetinho só para ilustrar mesmo, para vocês entenderem que dá para fazer outras coisas com o Cadicimu, além de simulação de comandos elétricos. Como já fiz em vídeos anteriores, já fiz ligação de lâmpada com interruptores, campainha, dentre outros lá. Se você acompanha o canal, você já deve ter visto. Então hoje eu vou fazer aqui um projetinho solar fotovoltaico, bem rapidinho, uma coisinha só para a gente mostrar o que dá para fazer com o Cadicimu, uma brincadeira. Então agora a gente está fazendo a simbologia de um painel solar fotovoltaico aqui, depois nós vamos multiplicá-lo. Então, esta é a simbologia de um painel solar fotovoltaico, olha lá. Então, tem o desenho do nosso painel, agora vou denominar quem é o condutor positivo e quem é o condutor negativo. Lembrando que no Cadicimu nós conseguimos trabalhar com cores, então eu já deixei o positivo vermelho e o negativo preto ali para facilitar o entendimento, para ficar bem didático mesmo. Então a gente agora consegue multiplicar a quantidade de painéis. Vamos colocar os painéis em série, porque o nosso sistema vai ser um sistema conectado à rede, um sistema on-grid. Olha lá, cada painel 250 watts, certo? Com 31 volts, dá uma olhadinha, 1250 watts de potência, aproximadamente 155 volts de tensão contínua. Sempre positivo com negativo, positivo com negativo, positivo com negativo, para sobrar no fim um positivo e negativo, como vocês podem observar aí no desenho. Legal? E agora vamos fazer a nossa string box. A string box, para quem não conhece, é o sistema de proteção dos painéis fotovoltaicos e também do inversor. Legal? O sistema de corrente contínua vem dos painéis, tensão e corrente contínua, então temos que ter um fusível para trabalhar corrente contínua ou um disjuntor de corrente contínua. Logo após nós temos que colocar o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos e depois nós vamos ter o disjuntor de corrente alternada, que é o que vai receber a corrente alternada do inversor e devolver para a rede elétrica. Então de uma forma muito simples, muito rápida aí, é claro que o vídeo está bem acelerado, é só para mostrar o que dá para fazer com o Cadicimu. Se vocês gostaram dessa videoaula, se vocês estão curtindo essa brincadeirinha com o Cadicimu e querem ver eu elaborar um projeto mais específico, mais detalhado, posta nos comentários, deixa as dúvidas lá, que se esse vídeo tiver bastante curtida, eu vou fazer um vídeo mais completo. Fiquem com Deus e um forte abraço. Valeu galera!